E aí galera, começando mais um TV Juan, o meu nome é Juan, começando mais um vídeo alucinante com visual incrível e alucinante daqui da praia do Gravatar, da praia mole, da Joaquina, do Campeche e antes de começar, me deixe seu like, ative o sininho, se inscreva-se, isso ajuda aqui bastante o canal vamos fazer bater a meta os 2 milhões de likes e de inscritos, dependemos da gentileza de vocês e não se esqueçam de ativar o sininho pro YouTube, recomendar os meus vídeos, cada vez pra mais pessoas e antes de começar, me deixe a vinheta, TV Juan Então vamos lá então, sem rolaceira, vamos pra esse vídeo alucinante, com esse visual incrível e sem rolaceira, vamos nessa então Todo dia de manhã eu vou abrir os olhos e agradecer por mais um dia Yeah, 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 yeah Oh, no Uh, no Vem de cada momento da sua vida pra desfrutar Daquilo que é verdadeiro e realmente te acrescentará Comunhado em família e amigos para aprender e também ensinar Uma bela manhã silenciosa e não passarinho cantar Deu valor a sua vida Vida, vida Vida, estrada, vida, escola, mil coisas pra beneficiar Já é bem verdade, o que contamento não é o que consegue comprar Pois é outro dia vai embora daqui e nada disso poderá levar Os bens de alto valor não são as alvas que vai precisar Para te salvar Não, não, não Dê valor a sua vida Dê valor a sua vida Dê valor a sua vida Give funds for life every day Dê valor a sua vida Aproveita a sua vida Não é fazer o que quiser Sua passagem tem grande propósito Pra descobrir Que é uma bênção estar aqui Não deixe o tempo passar A beleza na simplicidade Tens que encontrar E nas dificuldades A força divina dos céus é que vai te firmar Da melhor maneira Dê valor a sua vida 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 Não tem gente que só reclama Acomodados e descontentes Preciso disso Sempre tá faltando aquilo Uma ânsia que nunca sacia Sendo que já foi presenteado Por um bem maior Além de ter saúde Para trás das suas metas Mas poder Devia mesmo erraquecer Agradecer Agradecer Damos graças Por mais um dia Pelo amor a sua vida Pelo amor a sua vida Legenda por Sônia Ruberti 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 O gosto da fruta Que provém da terra por muito amor O doutor do mato Que é meu amigo Receitou éguas pra mim Então quantas que eu planto no meu metal Não vou lhe fazer mal não Fantas Que eu planto no meu metal O efeito é natural Fantas 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 Na claridade É isso aí galera Valeu Tá só começando Vamos curtir na paz Se respeitando Todo mundo vai ficar feliz É isso aí galera Valeu Timba Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?